Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor Jesus aqui? Mas antes eu gostaria de falar, eu vou ser rápida porque o tempo está corrido aqui no YouTube, todo mundo está sabendo, né? Então, as coisas que estão acontecendo no mundo, você abre aqui a escritura, você vai achar tudo e o porquê e o que das coisas que estão acontecendo. Nada vem por acaso, vamos orar, vamos nos prostar de joelho, igual eu falei, vamos falar com o Senhor, vamos pedir em oração, que Deus vai nos ouvir, Ele vai nos ouvir, amém? Também, grandes coisas estão para acontecer na Terra ainda. Nós estamos no início, não estou amedotando ninguém de nada, não. Deus, Ele quer mostrar que Ele é o Senhor da Terra, é Ele quem manda, tá? É Ele que deu o Seu Filho por nós. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, As coisas estão acontecendo, não é por acaso, não, não é por acaso, está acontecendo sim, mas acontece que as pessoas perderam o amor, esfriou, tá acontecendo lá, aqui, eles estão passando aqui, eu estava esperando até agora para gravar, Então, está tendo festa ali, tem um cerimonial, passa um barcão da alegria aqui toda hora, cheio de gente gritando, pulando, dançando, acabou, acabou, foi o tempo que quando falecia uma pessoa, existia o luto, é, o preto, eu estou até de preto, né? Ele existia preto, tinha o luto, era uma semana, você está entendendo? Passava a noite velando, hoje não tem mais isso, já não tinha, agora não tem devido o problema que está aí, o caos que está no mundo, né? Que todos sabem, vocês estão ouvindo, ó, fogos, está ali no cerimonial, é, tem que ganhar o dinheiro deles, alguém tem que ganhar dinheiro, né? Tudo bem. Mas preste atenção no que eu vou falar com vocês, Acabou, acabou, ninguém quer saber não, ninguém está preocupado não, ah, eles vão falar, está falando, muitas falácias, falácias para lá, falácias para cá, então o povo está, ó, certo? Orar, botar, as igrejas estão vazias, os bares e os clubes estão lotados, tá? Sabe por quê? Por que ninguém quer buscar essa palavra aqui, não? Querem botar a culpa de governador, de prefeito, de presidente, que presidente vai lá dar dinheiro e o homem quer mais poder, quer mais poder, quer mais poder. Aí acontece, isso que está acontecendo, pagamos, pagamos com o quê? com nossas vidas. Eu vou ler uma palavra aqui, primeiro, Tessalonossenses, tá? No versículo 2, em diante aqui, vou ser rápido, tá? Segura aí, YouTube. sempre damos graças a Deus por vós, todos fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra, da vossa fé, do trabalho, da caridade, e da paciência, da esperança, e do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Amém? sabendo, amados irmãos, que vossa eleição é de Deus, porque nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. No Espírito Santo, é, boa noite, aparecendo, no Espírito Santo, e em muita certeza, com bem, como bem sabes, quais fomos entre vós, por amor de vós. Amém? Tá no Espírito Santo de Deus. Então, tudo, é Deus que controla, é Deus que manda, Deus ainda está no controle, Deus ainda está no controle, e as pessoas estão brincando, estão fazendo meme, com controle de televisão, Deus no controle. Olha, perderam o respeito, perderam o amor, perderam tudo. Tá? e estão, só se lembra, na hora da dor, na hora de chorar, que lembra que, ah, tem Deus no céu, lembra, vão orar, vai na igreja, chega verão, chega época de festa, sai, abandona a igreja, abandona tudo, abandona Deus, sabe, aquele que carregou aquela cruz, ele carregou uma cruz, pesada, tá, o nosso fardo é leve, irmãos, o nosso fardo é leve, ele carregou uma cruz, pesada, pesada, está chegando a Páscoa, eu vou falar tudinho, como é que foi, eu vou querer até um tempinho a mais no YouTube aqui, porque eu vou falar tudinho, mas é lá na Páscoa, tá, agora eu quero que vocês parem e pensam, reflitam no que eu estou falando, tá, e orem, orem, porque eu vou orar, eu sempre oro, vou para o meu oculto, logo mais eu volto com um vlog, alguma coisa, mas de madrugada eu estou orando, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus e o Senhor está intercedendo, Ele está me dando livramento, Ele está te dando livramento, então ore, ore também pela minha vida, igual eu oro pela sua, minha amiga, meu irmão, todos, todos, o mundo, o Brasil, tá, o mundo lá fora e o Brasil, quem tem contato comigo, quem não tem, entre em oração, entre em oração, mas é oração forte mesmo, porque o inimigo está aí, para destruir, está matando nossos irmãos, e nós não estamos felizes não, tem uns que entram aqui e saem aqui, está vivendo, está curtindo, está feliz, está dando risada, está bebendo, está comendo, e não está nem aí, né, mas tem muita gente com dor aqui, tá, pense nisso, ore, fale com o Senhor Jesus Cristo, amém, a graça e a paz dele, fica aí com você, logo mais eu voltarei com um vlog, que eu tenho umas coisinhas para falar, lá no vlog, amém, a paz do Senhor Jesus Cristo, fala, amém, Obrigado.